e aí galera estou com mais vídeo aqui nesse vídeo de review bom agora vamos começar pelo review e revista a revista é o recreio que é uma revista bom eu comprei ontem no mercado nós vamos usar a tesoura pabri eu consegui abrir E aí Pronto Essa aí é uma revista A revista Recreio Ah, os Minhos Os Minhos É a época das Cabelas Aí tem o Vinde Especial Angry Birds Space E aí Esse V.O.P. Tem um personagem E aí 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 Bom galera Ah Um brinde Teres Parece E aí E aí E aí E aí E aí Que tem gostado E aí Espero que tenha gostado Para esse vídeo E se gostou Clique em gostei E adicione nos favoritos E se inscreva no canal Bom E aí 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 E aí